Portugal recupera a tradição da mensagem de Ano Novo Lunar dirigida à China. É a primeira vez desde 2000 que um primeiro-ministro português felicitou homólogos chinês por ocasião do Ano Novo Lunar. Ao começar o ano do Dragão, Passos Coelho enviou ao NGA Balma uma mensagem com votos de felicidades e prosperidade para o povo chinês. Falando da amizade de cinco séculos das relações bilaterais e do acordo de parceria estratégica, o primeiro-ministro português sublinhou o valor das comunidades chinesas em Portugal e portuguesa em Macau na união e articulação entre Lisboa e Pequim. Sobre a comunidade de portuguesa em Macau, Passos Coelho disse ainda acreditar que continuará empenhada enquanto elo estratégico de ligação à China.